Ai, Mari G, hoje eu vou bem rapidinha porque eu vou precisar de tempo pra bater com vontade. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é racismo, coisa de branco. E ele é especial pra você, amigo palmitinho, amiga palmitinha, ou amigas in-between que precisam ouvir o que a gente está aqui pra falar hoje. E aí, logo de cara, já pode ser que quando eu diga racismo, coisa de branco, você, pessoa branca, caucasiana, que está assistindo esse vídeo, já fica o quê? Um pouco pego de sobressalto, com uma refrego intestinal, falando Pera, como assim, por exemplo, o quê? E nesse vídeo eu estou pretendendo lançar algumas discussões, estou deixando muito material na descrição e todos os materiais que me auxiliaram a colocar essa reflexão junta estarão listados aqui, bem como as obras de arte que eu vou usar. Mas Dona Rita, né, uma pessoa branca falar sobre racismo, não é o seu local de fala. E aí, Djamila Ribeiro se revira no túmulo que ela ainda nem está no túmulo, coitada. A gente começa pelo início, tá? Local de fala não é um dado de análise do discurso proibitivo, tá? Local de fala é pra que você entenda de onde está vindo a fala daquela pessoa que está enunciando aquele discurso, né? Então, esse discurso está esquisito, esse discurso está engraçado, esse discurso está ofensivo. De onde ele veio? Quem o proferiu, né? É muito diferente de protagonismo, né? Mas se você acompanha o nosso canal, você já está por dentro dessas discussões. E se você ainda está desconfortável, é pra ficar. Porque quem precisa discutir LGBTfobia são os héteros LGBTfóbicos. Quem precisa discutir machismo são os machos e... E quem precisa discutir racismo é a brancaiada filha do... Que inventou o racismo. Não, Dona Rita, imagina, eu não tenho nada a ver com racismo. Eu tenho até amigos que são negros e pretos. Eu vou te falar, ainda que você não tenha inventado, participado, que seja uma coisa que começou muitos séculos antes da sua vozinha pensar em engravidar, você se beneficiou de uma estrutura racista. E é isso que eu vou tentar delimitar no vídeo de hoje. Ai, eu até materializei aqui o netbook da Marigê, menina, porque o meu está pela hora da morte. E moçadinha, eu vou começar lendo um pequeno trecho do livro Fragilidade Branca, da doutora Robin D'Angelo, que é professora na Faculdade de Educação de Washington, e que tem uma pesquisa de décadas sobre a branquitude. Essa coisa que a gente precisa discutir. No seu livro Fragilidade Branca, a doutora Robin diz o seguinte, vem comigo. Os brancos na América do Norte, na América do Norte, não tem nada a ver com o Brasil, vocês vão acompanhar na leitura. Os brancos na América do Norte vivem em uma sociedade profundamente desigual e separada por raça. No Brasil a gente nunca teve apartheid racial. É por isso que tem tanto preto em Moema, e tanta pessoa branca na Brasilândia. Porque nunca existiu apartheid racial. Mas vamos dar sequência. Os brancos na América do Norte vivem em uma sociedade profundamente desigual e separada por raça. E os brancos são beneficiados dessa separação e desigualdade. Como resultado, estamos isolados do estresse racial. Ao mesmo tempo em que nos sentimos no direito e no merecimento dessa nossa vantagem. Dado que raramente sentimos desconforto racial em uma sociedade que dominamos. Socializados com um senso de superioridade profundamente internalizado, não tivemos de construir resistência racial. A qual desconhecemos ou nunca podemos admitir para nós mesmos. Tornamos-nos altamente frágeis em conversas sobre raça. As consideramos um desafio. Tanto as nossas visões de mundo raciais, como as nossas próprias identidades de pessoas boas e morais. Portanto, percebemos que qualquer tentativa de nos conectar ao sistema do racismo é uma ofensa moral perturbadora e injusta. A menor quantidade de estresse racial é intolerável. A mera sugestão de que ser branco tenha um significado geralmente desencadeia uma série de respostas defensivas que incluem emoções como medo, raiva, culpa e comportamentos como o silêncio ou a contra-argumentação. Todas as vidas importam. E afastamento da situação produtora deste estresse. Essas respostas trabalham para estabelecer o equilíbrio da branquitude, pois repelem o desafio. Desenvolvem o nosso conforto racial e mantêm o nosso domínio dentro de uma hierarquia racial. Conceituei este processo como fragilidade branca, desencadeado por desconforto e ansiedade, nascido da superioridade e do sentimento de direito. A fragilidade branca não é fraqueza em si. É, de fato, um meio poderoso de controle racial branco e de proteção das vantagens brancas. Bom, depois desse chablê, né? Estou deixando tudo na referência, se vocês quiserem ler, se educar, que é o primeiro passo para ser antirracista, é saber do que se trata essa coisa que as pessoas brancas inventaram, chamada racismo. Outro dado fundamental é saber que o nosso processo de aprendizagem, enquanto pessoas brancas, nunca estará completo, enquanto a gente não vencer, por fim, este modelo de opressão racial. Não é possível vencer a barbárie, lutar contra a barbárie, sem lutar contra o racismo, né? A ideia e a estrutura de opressão racial é uma ideia e uma estrutura que deslegitima ou desconsidera a humanidade de um ser humano por causa de uma criação fictícia chamada raça. E quando a gente está falando disso, a gente está falando sobre genocídio da juventude negra, a gente está falando sobre encarceramento em massa dos homens negros, a gente está falando sobre empobrecimento e superexploração da força de trabalho de mulheres negras, e a gente está falando, por exemplo, de polícia. Então, recentemente, né, rolou aí pela internet um vídeo no qual essa atriz maravilhosa do seriado Pouze, né? Estou deixando duas recomendações. Contou pra gente, nas internets e tudo, que a polícia, por exemplo, nos Estados Unidos, começa, e aqui eu estou falando sobre opressão estrutural do sistema racial, quando magicamente, assim, uma coincidência do destino, igual os filhos do Bolsonaro que estão envolvidos com as fake news, com a rachadinha, né? Né? Essas coincidências loucas que ninguém sabe o porquê. A polícia norte-americana começa quando acaba a escravidão nos Estados Unidos. Então você tem uma população de pessoas ex-escravizadas que agora está liberta mas que de forma mais ou menos semelhante com a do Brasil não receberam nenhum respaldo após a sua libertação. Aquela nojenta da Princesa Isabel depois que assinou a cartinha falou pras pessoas Vocês estão livres. Um beijinho. Tchau. E aí, moçada, onde essas pessoas iam morar, o que elas iam comer, como elas iam trabalhar, se as crianças delas iam estudar, ficou ao Deus da Arata, o poeta, rimando hoje. Mas o que eu preciso que você entenda aqui é a polícia nos Estados Unidos surge quando uma classe de pessoas, uma raça de pessoas está liberta, mas não tem respaldo social. Ou seja, está condenada à marginalidade. E a polícia norte-americana aparece para resguardar propriedade privada dos brancos, já que os negros foram condenados à marginalidade. Mas, dona Rita, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque eu estou chula da vida de ver gente branca tirando o seu da reta e falando eu não vou me meter, não é um assunto que... E é exatamente o assunto no qual você tinha que se meter, né? Porque você é mais ou menos responsável pelo que está acontecendo e sem que você se meta, advogue, se torne realmente um antirracista e não fique apenas fazendo hashtag, postagem com hashtag na internet, a situação muda de forma muito mais difícil. A sua ação é necessária para que esse sistema mude. O que o século XXI está nos mostrando e o que a crise da pandemia do coronavírus desnuda e torna óbvio e explícito é a violência do Estado com essa população e, acima de tudo, a deslegitimação do status de humano para essa população. Eu não sei se vocês já concatenaram os fatos de que durante muito tempo eu escutei pessoas falando ah, porque o Covid, porque a pandemia é democrática, né? Ela contamina a todos. Que ela contamina a todos. Ela não contamina a todos. Ainda que qualquer um possa pegar o vírus, não é qualquer um que pode se tratar, né? Não é qualquer um que terá acesso a respiradores, a médicos, a remédios, né? E é por isso, assim, que magicamente, coincidentemente, o bairro que mais tem casos de contaminação é Moema. De novo, né? Eu tô contando pra vocês sobre segregação racial, sobre apartheid. E o bairro em São Paulo que mais tem casos de morte por coronavírus é a Brasilândia, né? Isso não é acaso. Isso não é coincidência. Isso é o fato de que essa pandemia, esse contágio, esse vírus, ficar ou não em casa, fazer ou não home office, não tem nada de democrático e passa por um filtro de opressão racial. O primeiro caso de morte por Covid-19 no Rio de Janeiro foi por uma idosa de mais de 60 anos que trabalhava como empregada doméstica no Leblon e morava na Baixada Fluminense. Ou seja, ela levava 120 quilômetros pra ir e 120 quilômetros pra voltar e ela fazia esse trajeto todo dia pra trabalhar. E ela se contaminou da sua patroa que estava viajando na Itália e a empregada morreu e a patroa se curou. Ou então, eu não sei se vocês também receberam a notícia de que uma escravocrata na Bahia mantinha uma empregada doméstica em condição análoga à escravidão há 35 anos. Não, você não me entendeu errado, uma patroa na Bahia mantinha uma mulher negra trabalhando em sua casa em condição análoga à escravidão desde 1982, ou seja, ainda durante a ditadura militar. Deve ser por isso que essa gente fala ah, era tão bom na época, né, que era a volta dos militares. Porque é essa mesma gente que acha que tá tudo bem explorar uma pessoa e tratá-la como se ela não fosse um ser humano por causa da cor da pele dela. Ou, finalmente, segundo a plataforma Alma Preta Jornalista, a gente pode falar do fato curioso, né, de que o governo brasileiro tirou do ar os dados que mostravam que os contágios, que as doenças, que as mortes são diferentes pra população branca e pra população negra do Brasil. Vale lembrar que esse estudo ficava na mesma área dos números de Covid, que também magicamente desapareceram. Mas não chama ditadura, viu, anjos? É uma democracia bacanona. E tem mais racismo estrutural pra ser desnudado, denunciado, pra que a gente lute contra ele no nosso país. Quando a gente pensa, por exemplo, na violência estatal e em todas as crianças pretas que foram assassinadas pelo Estado e a gente consegue lembrar da Agatha Félix que tomou um tiro nas costas enquanto voltava da escola numa perua ou o Marcos Vinícius, né, na comunidade da Maré que tomou um tiro com o uniforme da escola e antes de morrer ele falou pra mãe eles não viram que eu tava de uniforme, né, mas o Estado não viu isso. Aliás, o Estado no Rio de Janeiro tem essa engraçada circunstância de que ele confunde parafusadeira com pistola, guarda-chuva com metralhadora, o carro de uma família com, sei lá, o carro dos irmãos metralha, né, o Estado no Rio de Janeiro tem uma espécie de miopia racial que se o alvo do tiro for uma pessoa preta, nossa, eles já não sabem mais o que estão vendo. Ou a gente pode falar do João Pedro, que enquanto cumpria a quarentena dentro de casa, teve a casa dele alvejada por tiros, um dos tiros o atingiu, a polícia tira esse menino de casa e depois desova o corpo dele no IML. E aí, se você não tá entendendo a dimensão ou o problema ou a urgência disso, na semana passada, depois da terça-feira, onde todo mundo colocou uma imagem em preto no seu feed com a hashtag BlackoutTuesday, que falaram que iam se educar, se instruir, na quinta-feira, a gente fica sabendo do caso do menino Miguel. Aliás, vale lembrar que isso foi no mesmo dia que aquela blogueira lixo, a Flávia Nunes, disse que o racismo é natural, que é natural pessoas brancas terem medo de pessoas pretas porque as pessoas pretas naturalmente cometem mais crimes, da vontade de explodir a própria cabeça. Eu nunca vou me esquecer dessa quinta-feira, porque eu tinha acordado, o que já nesse Brasil não é simples, e eu estava começando a me preparar para trabalhar. Normalmente, às quintas-feiras, eu gravo os vídeos do tempero. Nesse dia também, eu ia dar uma entrevista para a Sky e gravar um outro vídeo de um outro trabalho. Era de manhã e eu recebia a mensagem com a notícia. Depois de ler aquela notícia, eu não tinha mais nada humano dentro de mim para continuar aquele dia. Eu cancelei todos os meus compromissos, eu voltei para a cama e eu tentei fingir que eu não existia, que eu não morava no Brasil, que eu não estava vivendo essa realidade. O assassinato do menino Miguel, ele é um caso que está repleto de racismo, de racismo estrutural, dessa elite branca que abusa do seu poder porque sabe que nada vai acontecer com ela. Além de corrupção, né? Bom, se você estava em outro planeta ou se você não ligou para o caso, para entender ele, a gente pode ir por partes. Primeiro que esse assassinato acontece em Recife numa parte nobre da cidade, no Cais de Santa Rita, aliás, vale lembrar, uma área tombada pelo patrimônio histórico da cidade, né? Que magicamente com a ajudinha de alguém do STJ, com um advogado esquisito, né? E com uma licitação mágica e com uma empreiteira de nome estrangeiro. Eu estou deixando a notícia na descrição para você ler e se apavorar com o que está acontecendo. Ou então, você pode assistir Aquários. Lembra desse filme nacional? Ele é exatamente sobre isso, sobre uma mágica que estava acontecendo no Recife que, de repente, áreas que não podiam ter torres gigantescas imobiliárias de frente para o mar estavam fazendo milhões com especulação financeira. Nossa, por que será? Para piorar, né? O cenário que parece uma piada. Aliás, tudo que envolve essa elite nojenta brasileira, racista, filha do Bolsonaro, parece uma piada de mau gosto. Essas duas torres são conhecidas como as Torres Gêmeas. E aí o show de horrores continua, tá? Você precisa saber que esse ratela, o Sérgio Raquer, corte real, que é prefeito de Itamandaré, mas ele não mora na cidade onde ele é prefeito, parece Bacurau, né? Nossa, como a arte imita a vida. Bom, e esse corrupto, esse nojento, esse crápulo, esse salafrário, ele é casado com a Sari, corte real, né? Essa linda dondoca branca europeia, né? Gente, é igualzinho o Bacurau, né? É essa gente nojenta que se acha branca e faz acordos com pessoas que matam a população do seu país. Bom, o Sérgio Raquer tinha uma funcionária que trabalhava dentro da casa dele, uma empregada doméstica. Aliás, por que tem tanta empregada doméstica no Brasil? Será um retrato de que a gente ainda quer ser, sonha em ser uma sociedade escravagista? Eu não sei se vocês sabem desse dado bizarro, né? Mas depois que brasileiros começaram a ir pra Portugal, as construtoras em Portugal estão construindo apartamentos com quarto de empregada, um negócio que não existia lá. Mas quando a elite nojenta do Brasil, que está acostumada a ter a senzala anexada à casa grande, sonha, né? Em ter o quartinho da empregada nos seus apartamentos. Bom, o Sérgio desviava dinheiro público, verba pública da prefeitura e contratava a sua empregada doméstica com dinheiro desviado. Ela consta como uma funcionária da prefeitura, mas ela trabalha na casa dele. Está absurdo o suficiente? Não, vai piorar, vai piorar muito. A Mirtes Renata Santana de Souza, a mãe do menino Miguel, eu vou deixar pra vocês, adivinhem, ela teve o seu salário garantido e pôde ficar em casa pra fazer a sua quarentena ou ela foi obrigada a se expor o vírus e a trabalhar na casa da família? Nossa, nunca saberei o que esse tipo de elite quer. Depois de não ter a sua saúde e o seu salário garantidos, né? e ser obrigada a trabalhar, a Mirtes, que tem um filho pequeno, Miguel, o leva pro trabalho consigo, né? Uma realidade que é muito comum das empregadas domésticas que vivem ou moram ou passam muito tempo nos seus empregos e não tem tempo pra ficar com as suas famílias. Fica como indicação a que horas ela volta, se você ainda não assistiu esse filme. Forçada a trabalhar na pandemia, impossibilitada de ficar com o filho, levando o filho pro emprego, a Mirtes, depois de estar lá trabalhando onde ela não devia, num momento que ela não devia, ela recebe a ordem da Sari de levar o cachorro pra passear. Guarda essa informação porque depois eu vou comparar com um quadro do período escravagista no Brasil. Enquanto a Mirtes atende as necessidades do cachorro da Sari, a Sari é incapaz de atender as necessidades do filho da Mirtes. Tem vídeos que vazaram, né? Das câmeras dos elevadores, né? Desse menino desesperado procurando a mãe e da Sari muito ocupada fazendo a unha. Aliás, eu fico imaginando qual será a cor da mulher que estava fazendo a unha da Sari? Bom, mas isso não vem ao caso, né? Casa Grande sem zala ficou lá pra trás. Aí, o que que acontece? A Sari coloca uma criança de cinco anos de idade dentro de um elevador e aperta o nono andar porque ela não tem a intenção de matar. Ela está sendo processada por homicídio culposo, onde não há dolo, né? A gente tem uma mulher adulta que coloca um bebê de cinco anos de idade sozinho dentro de um elevador e aperta o nono andar e ela não tem o dolo, ela não tem a vontade de matar essa criança. O Miguel se soma ao nome de todas as outras crianças que eu disse até aqui quando ele é vítima de uma política genocida e racista, agora não implementada pelo Estado, mas implementada por quem governa o Estado à esposa de um prefeito. E já terminou de ficar ruim? Não, ainda vai piorar. Depois desse menino caído no nono andar e morrer e a Sari ser autuada em flagrante e levada para a delegacia, ela paga uma fiança de vinte mil reais e agora ela vai responder ao processo em liberdade. Justiça para quem? Será que tem um motivo para o nosso sistema de justiça ser conhecido como justiça burguesa? Se fosse o contrário, se a empregada tivesse colocado o filho da patroa sozinho no elevador, apertado no nono andar, o filho da patroa tivesse morrido, ela ia pagar a fiança e responder em liberdade? Ela ia ser processada por homicídio culposo? E tem esse fato curioso da justiça no Brasil, que a gente tem a terceira maior população penitenciária e ela é majoritariamente jovem, negra e masculina. Também tem essa coisa mística da justiça que quando o filho do Ike Batista atropela um homem preto, pobre e periférico numa bicicleta e o mata, o filho do Ike Batista não vai preso. Mas se um homem preto, pobre e periférico numa bicicleta tivesse matado o filho do Ike Batista, o que será que teria acontecido? Para encerrar o vídeo, antes que eu tenha uma úlcera ou desista de fazer o que eu estou me pretendendo fazer aqui, eu quero analisar duas obras de artes do 1800 no Brasil, do século XIX, enquanto o Brasil, o último país a abolir a escravidão, ainda se mantinha nesse sistema de exploração racial. Um jantar brasileiro de 1827 do Debré e a redenção de Kahn, do Broco, de 1895. A Rochelle vai deixar essas imagens na tela enquanto eu faço uma breve análise de cada uma delas. Nessa captura de um retrato da vida social brasileira íntima do século XIX, do 1800, o Debré está retratando com um certo escárnio e um certo nojo à elite no Brasil. Tem três importantes informações aqui para serem apreendidas. A primeira delas é que a gente tem sete personagens em cena, sendo que uma das pessoas escravizadas sequer aparece. A gente tem a sombra dela na porta. A gente tem um homem escravizado faminto que olha para a mesa. A gente tem uma mulher escravizada que trabalha enquanto os patrões comem. A gente tem os dois nojentos membros da elite branca brasileira. E a gente tem dois bebês negros que aqui estão sendo tratados como cachorrinhos. E se você não consegue linkar essa imagem ao caso do menino Miguel, você tem algum problema muito sério. E se você acha que eu estou forçando a barra, eu peguei uma passagem do livro do Debré de 1839, uma viagem pitoresca ao Brasil, no qual ele diz o seguinte, é costume durante o tete-a-tete de um jantar conjugal que o marido se ocupe silenciosamente com seus negócios e a mulher se distraia com os negrinhos que substituem os dogzinhos. Hoje, completamente desaparecidos da Europa. O Debré também retrata com nojo a comida que está sendo servida. E ele faz questão de falar das azeitonas rançosas de costume português, da galinha em soça. E tem também uma passagem na qual ele fala o que era o cardápio comum da pessoa escravizada. Dois punhados secos de farinha e alguma fruta. Essa imagem do 1827 ainda é o Brasil. Duas pessoas saciam a fome enquanto cinco pessoas estão famintas. Coincidentemente, as duas pessoas que saciam a fome não trabalham e as cinco desesperadas por comida são as únicas trabalhadoras do quadro. O segundo quadro, Redenção de Kahn, é uma das mais reacionárias e preconceituosas pinturas da escola brasileira. Aliás, o João Batista Lacerda, que foi médico e diretor do Museu Nacional, em 1911, deu uma palestra em Londres no Congresso Universal das Raças, no qual ele disse o negro passado a branco na terceira geração por efeito do cruzamento de raças. Esse quadro, A Redenção de Kahn, é exatamente sobre isso. A gente vê à esquerda dele uma mulher da terceira idade escravizada. Ela é uma negra retinta. A sua filha, ao centro da tela, uma negra não retinta, provavelmente fruto de um estupro e o marido dela, imigrante europeu, que se senta como europeu, carrega cigarros ao bolso como europeu e tem nariz de europeu, com quem ela teve um filho, que ela segura em posição de Maria, a criança é pintada em posição de menino Jesus, o Redentor da raça humana e a avó, negra retinta, eleva as mãos aos céus em gratidão. A Redenção de Kahn é um retrato cuidadoso de um projeto de darwinismo social, de limpeza de uma raça que não ficou presa no 1895, sobre o apagamento da masculinidade negra e sobre o estupro e o embranquecimento das mulheres negras através da cruza com homens brancos. Eu de verdade espero que esse vídeo sirva para alguma coisa. Se você ainda faz parte de uma parcela da branquitude que nunca parou para pensar os seus privilégios ou qual é o seu papel dentro do racismo estrutural. Enquanto a gente não mudar essa estrutura e enquanto a gente não se valer das nossas posições para alterar o que acontece à nossa volta, para incluir, para agregar, para apoiar, para fomentar projetos, a gente nunca vai ver a barbárie da sociedade brasileira acabar. O Brasil é o país onde o 1800 nunca passou. É isso. Até semana que vem. Tchau. 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 Obrigado.